E aí pessoal, tô de volta. Dessa vez eu gravei no vídeo anterior o Mega Drive, só que eu falei que ia fazer um vídeo separado do adaptador. Porque dois vídeos é melhor porque o assunto é separado, né? Ai ai. Esse é o adaptador de Mega Drive pra Master System. Master System Converter. Lá fora o pessoal chama ele de Power Base Converter, eu acho. Tem uma entrada pro cartucho do Master System e a saída, cartucho de Mega Drive, padrão americano. Não, o japonês é redondo aqui. Tectoy, tem nome de série, Tectoy original. O que que isso faz? Não faz quase nada, tem entrada de 3D aqui que ninguém usa, né? Faz nada. Tem como montar isso aqui na mão? Tem. Tem um esquema básico que corre a internet aí, você pode achar lá no fórum da Atari Age, eu acho que eu vi. É só liga o básico, liga endereço com endereço, dado com dado, os esquemas tem por aí. Lá no Data K7 você acha? O esquema do Mega Drive. Liga dado com dado, endereço com endereço. E são alguns sinais de controle lá que tem que tomar cuidado, tem a ligação. Mas você acha o esquema fácil? Muito fácil. E dá pra montar. Não roda todos os jogos. Mas roda a maioria do Master System. Eu acho que nem esse daqui roda tudo. Parece que tem alguma coisa a ver com o Stack Pointer, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. É muito parafuso pra um negócio tão simples. Eles podiam ter feito com um... Acho que tem já um... Que é... Esse aqui é bonito, mas ele é grande. Acho que tem um que é um cartucho mesmo. Não precisava de tanta pressura, não. Tá aí. É isso aí. Tem uma... Eu acho que é uma PAL isso aqui. 2116H45. Acho que é uma PAL mesmo. Uma lógica programável. Não tem nada embaixo, né? Um circuito embaixo. E eles fizeram duas placas ainda. Essa placa e uma placa que fica aqui. Só da engenharia nesse negócio aqui. É bonito. É muito bem feito. Mas não precisava de tudo isso não. Tem uns capacitorzinhos. Capacitor anotolítico. E a PALzinha. E o botãozinho aqui. Dado com dado. Enderesse com enderesse. E os controles que passam por aqui. Com uma coisinha da StackPoint, eu acho. Pelo que eu me lembro. Mas dá pra fazer. Sem isso daqui. Não funciona todos os jogos. Eu acho que nem esse daqui também. Mas... É isso aí. Isso é só um motivo pra fazer mais um vídeo? É, claro. Dois vídeos só é melhor que um. Certinho? Tem o Master System. Eu tenho vários Game Gear que eu queria fazer vídeo. Se a resposta for boa nesses dois Mega Drive. Do adaptador. Eu faço outro vídeo. Se não, não faço. Certinho? Deixe comentários aí. Assina o canal, por favor. E comenta. Curte o vídeo. Essas coisas todas. Vou tirar foto isso aqui. Isso aqui é bonito. O Mega Drive. O meu Sega Genesis. E esse daqui. Estava guardado muito tempo. Eu preciso dar uma arrumada nesse escritório aqui. Um cortinho de bagunça. Escritório. Porão. Bancada. Laboratório. Chama do que quiser. E ele vai pra um colega meu. Osmar. É seu. O adaptador. E o Mega Drive. Vou levar pra ele. Assim que eu achar o cartucho de Mega Drive. Um exercício que eu acho que eu tenho um. Que eu acabei com a minha coleção. Não tem mais nada. Só tem o resto todo. Só o resto da coleção. Certinho? Até mais. E o resto da coleção. E aí Obrigado.